Música Ronaldo, que está aqui trabalhando na Praia de Bombinhas, vendendo seu picolé. O que você faz com esse lixo, a embalagem do picolé? A gente guarda no lixeirozinho do picolé, do carrinho, e quando chega o final do dia, a gente coloca nos contêineres de lixo, para não sujar a praia. Porque aqui é a Praia de Bombinhas, a gente sempre tem que cuidar, tem que zelar dessa praia. É uma praia muito rica, muito bonita, e cada picolézeiro, cada um de nós, tem esse lema de cuidar da nossa praia. Esse é o nosso dever, trabalhar e cuidar também. O que você está achando dessa ação, da gente estar aqui limpando, a gente não está só limpando a praia, a gente também está lá mergulhando, para juntar aquele lixo que fica lá com o peixe, morando com ele? Isso é uma ideia muito boa, porque nem todas as pessoas pensam assim, e vocês teve essa ideia ótima de estar recolhendo o lixo da praia e tanto do mar também. E assim dá mais uma limpeza para o mar, os peixes também vão gostar, porque não vai poluir tanto a natureza. Então vocês estão fazendo um papel muito bom. Obrigada Ronaldo, e a gente conta com a tua ajuda para que a gente consiga eliminar o papel do picolé aqui na praia. Isso, eu conto com vocês também, porque é um ajudando o outro. Eu ajudo nessa parte do picolé e vocês também na parte de limpeza, de não deixar poluir a praia. E estamos juntos. O projeto esteve também nas escolas municipais e estaduais do município. E conscientizou mais de 500 jovens e crianças sobre a preservação das águas e a responsabilidade de cada um com o meio ambiente. E aqui, eu não fico só gravando não, a gente tem que botar a mão na massa. E vocês não imaginam como é difícil achar essas bituquinhas de cigarro, ó, que vem no lixo que a gente precisa separar. Mas eu quero mostrar para vocês, olha o cúmulo disso aqui. Sabe o que é isso? É um OB, que já foi usado. E ele está aqui no meio desse lixo todo que foi recolhido da praia. Gente, isso aqui ninguém merece, né? Isso aqui a gente sabe que é coisa de mulher. Então, pelo menos o descarte disso aqui tinha que ser o mais higiênico possível. E não aqui, no meio desse lixo na praia. A Agatha, nossa parceira aqui no projeto Limpeza dos Mares, que trabalha com a conservação das tartarugas, conta pra gente o que que tu tá achando desse lixo todo aqui na praia. Olha, é impactante, mas é algo assim, ó, que é esperado. Porque a praia é um lugar que tem muito lixo. E ele não vem só do que é jogado aqui na praia. Ele vem dos rios, ele vem desde lá de dentro da cidade e acaba chegando no mar. Então, é um impacto muito grande pro ambiente marinho e também ambiente terrestre todo, costeiro, tudo. E com as tartarugas em específico, o que que é o prejudicial pra elas? Olha, um dos mais prejudiciais é a sacolinha plástica, porque ela é uma sacolinha plástica. Do lado de uma água viva é muito parecido, então elas acabam se confundindo. Mas assim, como o plástico se degrada, ele vira micropartículas e ele acaba ficando nas algas. E todo o lixo também fica preso nas rochas, que é onde tem as algas. Então, a tartaruga, quando ela vai se alimentar das algas, ela acaba ingerindo junto outros tipos de plástico também. Mas o que mais tem, o que mais ela se afeta nelas é o plástico, é a embalagem, sacolinha plástica, canudinho, tampinha, essas coisas. Até a rede de pesca, às vezes corda. Então, ou seja, a tartaruga não tá mais indo comer aquilo porque ela acha, né, que é o alimento. Ela caiu. Mas também tá exalando aí um cheiro, é isso? Conta pra gente. Tem um estudo já que foi comprovado, eles fizeram com o peixe anchova, que eles fizeram um experimento que o lixo, quando ele tá sendo degradado, ele tá emanando um cheiro que é parecido com o alimento delas, que é o crio. Então, aquilo lá tá começando a atrair ela pelo cheiro. Não é só, ah, comeu porque achou que era o alimento. Não, agora ela está indo porque aquilo lá está atraindo ela pra se alimentar. Então, tipo, é um grande problema. E aqui também tem a pesca da tainha. Então, tem o lixo que afeta a tainha, tem a poluição das águas, de tudo que pode afetar a pesca da tainha, que é cultural aqui, né. Então, vamos lá, amiga. O que a gente faz pra gente ajudar as tartarugas também? Então, pra ajudar as tartarugas, acho que a gente pode começar em casa mesmo, né. A gente optar por plásticos não descartáveis, a gente reutilizar os plásticos. Quando vem pra praia, não deixe o seu lixo, mas o mais importante, se você tá vendo o lixo, ajunte ele também. Você pode, porque senão é a mesma coisa. Você tá, tem o lixo aí, você tá passando e não enxerga ele, é quase a mesma coisa que você jogar ele fora. Então, tá passando, a junta, porque não é aquele, ah, é só mais um papelzinho de bala no mundo. Não, é um lixo a menos no mundo que eu posso tirar. Então, é essas coisas, a partir de casa, não usar o plástico, optar por coisas de vidro, retornáveis e não deixar o lixo ali e o que puder conseguir catar, recolher, melhor ainda. É isso aí, cada um fazendo a sua parte. Tchau. 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 Tchau.